Apareceu o Vinícius em Ouro Preto, então eu bato na porta dele e digo, poeta, eu sou um estudante aqui e tal, toco o meu violão, não sei o que, entra, toque aí eu toco e ele diz, puxa, mas que samba legal, vamos fazer de repente, ainda em Ouro Preto, conheço o Aldir, através de um amigo comum entende? Que vai ao Ouro Preto e diz, olha, tem um sujeito lá no Rio que estuda medicina e você tá aqui estudando engenharia e eu acho que vocês tem coisas pra fazerem juntos que eu acho que um resultado não pode ser outro, a não ser uma coisa sensacional. Caia a tarde feito de adulto e um bebado de luto Me lembrou muito a lua Tal qual a dona do bordelo Vindia a cada estrela fria Um brilho de anuguel E nuvens lá no mata morrer do céu Chuva com manchas torturadas O que isso for? Diga! Que sonha com a volta do irmão do Enfim Com tanta gente que partiu No rabo de foguete Música No rabo de foguete Música No solo do Brasil Mas, ai, mas sei Nada de ser A esperança dança Na corda banda de sombrinha E em cada passo nessa linha Pode se machucar Laça A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que imodir Não está impunha A esperança É käyt emission Já está A esperança Não está Uma Uma Obrigado.